Como foi sua experiência de compor para uma opereta? Essa foi a primeira experiência de fazer uma composição, tanto para começar. O fato de que seja uma opereta talvez dê um pontapé decisivo, porque eu nunca pensei em compor, eu sempre me vi mais como intérprete, como executor, e o fato de escrever uma opereta efetivamente tendo um texto, uma coisa que eu tinha comentado até com o Roberto há um tempo atrás, e eu talvez me embalaria nessa coisa, e ele veio com o famoso texto dessa opereta, desse teatro de comédia e música, e começamos a pensar como seria, e quando foi para ser mesmo, aí tinha que dar o empurrão final, meio que a quatro mãos, não na própria composição, mas no fato de adaptar quanto possível o texto à música que estava saindo. Eu escrevi algumas, quando veio a proposta, um ano e meio atrás, mais ou menos, eu comecei a escrever algumas anotações, o dueto de amor, a primeira coisa que me chamou a atenção, eu comecei a escrever alguma coisa, e sobre esse dueto eu liguei para ele e falei, Roberto, está saindo musical, tudo bem? Falei, não, tudo bem, o que você quiser, a música é para você, então tá. Aí depois teve o coro do começo, que me veio uma ideia, além da música, o coro das lanternas lá na frente, comecei a escrever algumas coisas assim, sem pensar em uma unidade estilística, coisa que efetivamente não aconteceu, quer dizer, na verdade existe uma multiplicidade de estilos que são sempre, tem motivo a respeito daquilo que está acontecendo no texto, na situação dramatúrgica, ou no fato mesmo que sempre se fale de ópera, porque tem um maestro, que é um dos protagonistas, que escreveu uma ópera, e ele tem essa frustração, que essa ópera nunca chamam ele para apresentar no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, já que a ópera se passa em Angra dos Reis, então ele tem essa esperança e tal. Então esse mundo da ópera, resolvi colocar dentro da composição, com alusões, sempre, todas elas sempre têm algum motivo dramatúrgico, sempre com grande ironia, naturalmente, todas alusões evidentes a óperas muito conhecidas, pequenas, invisíveis, curtas, longas, dependendo daquilo que a situação chamava. Então eu me diverti muito, no fim, fui meio estressante porque eu tive que acabar, como sempre, as coisas não tem tempo suficiente, mas no fim eu devo dizer que me diverti muito e tenho até encomendas agora, muito engraçado. Então essa foi realmente uma boa experiência. O senhor quis passar mesmo essa mensagem dessa mescla ítalo-brasileira? Sim. A ideia é sempre passar aquela coisa que a ópera é pop, a música clássica, assim chamada, a música erudita, não merece ter o papel que às vezes, ao qual frequentemente era elegada. Antigamente era uma coisa mais das cortes, mais para quem tivesse dinheiro, mais de uma certa classe social, e na verdade não. A música clássica é para quem gosta. O problema da música clássica é não ter os mesmos veículos que a música popular tem, para ser ouvida, para ser comercializada até, embora, claro, que seria um tipo diferente de comercialização. mas eu vejo nas inúmeras viagens que eu fiz aqui no interior do Paraná, por exemplo, todas as vezes que eu quei a sinfônica do Paraná ia para o interior, era recebida de uma forma entusiástica. Eu nunca toquei pop, eu sempre toquei música erudita, assim. Até na viagem eu fiz só com música brasileira, e não pop, talvez um bissevesse alguma coisa pop, e as pessoas ficam encantadas, não vê a hora que volte. Ou seja, quando a pessoa é colocada para ouvir a música clássica, ao vivo especialmente, o efeito é um efeito extraordinário, evidentemente. Então, esse meu trabalho de estar popularizando e ajudar a popularizar uma linguagem que chamamos de erudita, ou de ópera, é um trabalho incessante que eu nunca parei de fazer e nunca vou parar de fazer. O senhor diz que tem encomendas? Tem encomendas. Então, foram... Depois dessa experiência, tem... Eu fui chamado... Tem dois produtores que assistiram, participaram de alguma forma. Então, um apresentou um projeto, creio, para um... Dois apresentaram um projeto para um musical infantil. E me pediram para... Se eu quero escrever uma música. Então, foi o projeto. Se ele for aprovado, eu tenho dois musicais infantis para escrever de novo. E mais... É... Uma parceria de uma coisa minha, vontade antiga que eu tenho, que era a primeira ideia que eu tinha lá atrás, é que eu ia escrever uma ópera rock. Então, o Roberto tem um texto excelente, que ele já apresentou na Itália, com o famosíssimo cantautor italiano. E... Uma coisa que não deu muito... Muita liga, acabou não indo muito para frente, isso. É Fabio Concato, para quem é leitor da revista, deve conhecer bem, porque ele foi uma celebridade, nos anos 90, assim, era muito famoso. E eu fui... Não fui assistir, porque eu conheci o Roberto nessa época, lá na Itália, mas eu fui assistir outra montagem dele, que foi a famosíssima Maria de Buenos Aires, com Milva, cantando, que é a nossa igreja lá, e conheci o Roberto, depois começamos a trabalhar, fui conhecer, porque a gente tinha um projeto junto, para vir aqui no Paraná, e acabamos trabalhando junto, a partir de então. Mas com ele, eu já comentei, e ele falou, Alessandro, eu tenho texto, texto, aquela Patrícia, chama-se Patrícia, uma história dramática, droga, uma coisa bem contemporânea, é bem traduzível para a realidade brasileira. Então, estou aguardando ele agora traduzir o texto, e vamos para essa ópera rock, que vai ser o meu desafio. Vai ser a ópera rock. Vai. O que o senhor imagina de uma ópera rock? A linguagem que eu gosto é uma espécie de... umas baladas heavy metal, com algumas incursos. Eu gosto do heavy metal. E o heavy metal, não é o heavy metal gritado, o heavy metal, aquele de ritmos absurdos, eu gosto do som do heavy metal, e gosto um pouco dessa questão das baladas, como disse, com alguma incursão em alguma coisa mais violenta, por causa do texto, daquilo que o texto fala. Tem morte, tem droga, tem tudo isso. Tem cenas de conjunto, com coro, tem cenas solistas. Então, estou aqui, já estou pensando, já tenho sons em mente, já escrevi secretamente alguns acordes, claro que é uma coisa completamente diferente que escreveu a Operetta, mas é uma coisa muito ligada ao texto. Porque o glamour, digamos, o sucesso da ópera é quando o texto e a música vão casados durante todo o tempo da ópera. Isso é o sucesso, realmente, quando música e palavra conseguem dialogar entre si ao ponto de ficar uma coisa só. Essa sua parceria com o Inocente já vem da Itália, então? Sim, na verdade, a gente se encontrou na Itália para esse projeto que a gente fez aqui em Curitiba durante seis anos com a ajuda da região do Vêneto. Era um projeto chamado Lateralirica. Era uma coisa que é muito, muito, todo mundo me pede quando é que faz de novo. Foi muito interessante porque era uma série de encontros durante dois anos. durante três anos que se repetiu para os outros três porque deu muito certo. Eram pagos, eram financiados pela região do Vêneto por um setor que agora não me lembro como me chamavam, mas não era setor da cultura e por causa do grande número de imigrantes vênetons que tem em Paraná. Então, foi uma masterclass permanente, digamos aqui, durante três anos que no primeiro período montamos até óperas e a primeira ópera foi La Bohème e o diretor foi Roberto, que Roberto era da Universidade de Ádria junto com a Luisa Giannini que foi a mentora do projeto, ela que inventou essa coisa, depois de ter conversado com o pessoal do consulado aqui em Curitiba e deu certo essa parceria com o Guaira e a Itália conseguiu dar uma verba importante nos primeiros três anos montamos La Bohème Rigoletto e Don Giovanni e essas óperas foram levadas para a Ádria também, menos o Rigoletto porque como tinha a Arena de Verona que ia levar o Rigoletto para lá, então a gente transformou esse título lá em italiano em Algêria, então lá fizemos essa, mas foram ao todo três produções repetidas lá com elencos formados por brasileiros e italianos escolhidos por meio de masterclass aqui e na Itália misturava tudo e fazia com dois elencos tanto aqui como lá foi uma experiência muito boa inclusive cada módulo de uma semana que a gente fazia aqui a cada mês e meio ou dois meses valia crédito caso o cantor quiser ou o pianista que foi para o pianista também quisesse continuar o bienio superior lá em Ádria coisa tem gente que foi para lá e tem gente que acabou morando lá teve uma menina do último ano que tinha 18 anos chamada Ana Vitória Pitz de Belém e ela está lá está no Mário Musical Fiorentino no Opera Studio está cantando em todo lugar cantou em Sofia agora então tem muita gente que graças a isso foi para estudar alguns voltaram alguns ficaram lá pois é esse projeto foi descontinuado é que na verdade desse projeto sabe que desse projeto nasceu o Opera Estúdio do Teatro São Pedro em São Paulo porque o Carlos Morijano que era um dos nossos alunos aqui levou essa ideia para o Teatro São Pedro e a própria Luísa Janine que era professora de canto junto com outros professores do Conservatório de Ádria acabaram durante dois ou três anos talvez mais aplicando esse projeto no Teatro São Pedro agora não tem mais assim na verdade é uma questão burocrática de vontade política naturalmente por parte dos dois lados naquela época tinha uma secretária desse setor que não me lembro como chamava que era muito interessada e tinha dinheiro para financiar essa operação e pelo sucesso que teve financiou outra vez mas sem montagem de ópera só como curso de aperfeiçoamento que é aquilo que nós fizemos e na base disso nós estamos montando um negócio parecido em Londrina agora através de Iruanen naturalmente não com a participação de alguma entidade italiana necessariamente é uma coisa possível a Luísa Janine agora está com um ópera estúdio maravilhoso no Conservatório de Venetia ela acabou mudando para lá e está fazendo óperas lá seria a coisa mais interessante do mundo fazer de novo mas precisa para isso efetivamente eu não estou no Guaíra no momento então precisa alguém porque a ópera voltou em Curitiba comigo a ópera fazia 7, 8 anos que não tinha precisa não só de dinheiro mas precisa de muita boa vontade de muito amor para isso porque é uma coisa extremamente cara é difícil então e eu saí de lá e a ópera parou ela veio com o senhor e saiu com o senhor exatamente para não dizer que não fui nada eles fizeram uma ópera chata em forma de concerto alemã cujo o libreto é intragável e a música é apenas suportável e em forma de concerto eu dormi eu e muitos outros que é o Freischutz Der Freischutz e o ano passado para não dizer que não fizeram nada fizeram uma belíssima Joana Maria Hansel Engretel de Amberlinck e pronto mas ópera ópera que é bom título de ópera italiana de ópera francesa que é aquilo que o público quer desde 2009 ou seja fazem já um certo número de anos faz 10 anos que não tem ópera como se deve Maestro a ópera parou não por falta de público não por falta de interesse muito pelo contrário muito pelo contrário o público está pedindo está cobrando toda vez que se fala olha eu fiz ópera no teatro na ópera de Arame que apesar do nome nunca houve ópera lá um produtor particular montou uma empresa particular com dinheiro da Leruanê e nós fizemos uma ópera desconhecida como L'Occasione Fai Ladro de Rossini que é uma ópera juvenil de Rossini de 21 anos uma ópera lindíssima lindíssima mas ninguém conhece uma ópera meio uma ópera curta longa porque é uma ópera que dura uma hora e 35 quase uma hora e 40 com um ato único com uma divisão de cena só o Roberto foi o diretor colocamos a ópera de Arame que tem fosso tivemos que levantar porque é muito fundo tem uma empresa excelente audio show lá que sabe fazer a microfonação porque sem microfonação lá não pode microfonou a orquestra inteira e os cantores pois bem a gente tinha o apoio exclusivamente da Band da TV que deu apoio nós lotamos a ópera de Arame com um título desconhecido pagando 40 ou 60 ou seja não era barato lotamos colocamos quase 2 mil pessoas lá dentro na única apresentação que fizemos e aí eu vi a Band que mandaram entrevistaram uma moça de uns 25 anos ela tinha uns 5 ou 10 anos falei e aí o que você achou nossa achei maravilhoso etc e assim ai que legal e você já tinha assistido uma ópera nunca eu é a primeira vez aí eu fico me perguntando como é que diabo uma moça de 25 anos um sábado à noite ela foi lá na ópera de Arame porque viu na Band pagando no mesmo par então para entrar e achou o máximo e fui ver não era La Traviata não era Carme não era Babeira de Sevilha não era Locazione Fai Lado por acaso como eu disse é linda e fui muito bem cantada a gente tinha um elenco primoroso mas uma pessoa que não conhece a ópera vai lá saber então tem uma curiosidade e eu continuo dizendo ópera é pop tem uma curiosidade estranha eu chamaria até em volta da ópera especialmente aqui no Brasil não creia que na Europa é assim a Europa a ópera na Europa é mais para a maioria tem toda uma certa idade que vai assistir ópera aqui no Brasil é impressionante a gente faz qualquer título até esse como eu disse o João e Maria fui feito lá no Guaira ano passado fizeram três espetáculos estavam quase lotados três espetáculos ou seja colocam uma ópera as pessoas vão posso lhe fazer uma pergunta? pode quem matou a ópera? uma análise minha assim a frio de todos os acontecimentos aqui eu creio que nesses anos todos não houve nenhum maestro que tivesse interesse específico para a ópera porque dinheiro tinha muito mais de quando eu estava no Guaira mas muito mais milhões milhões eu vi com os meus olhos depois de estar ali com o portal da transparência só ir lá e olhar então eu creio que realmente teve um maestro que ficou três anos e depois foi mandado embora e que acho que era alérgico à ópera e esse maestro alemão que veio que também não tem nenhuma experiência real de ópera eu vi no currículo não tem dois, três, quatro títulos em forma de concerto mas atividade ele é atividade sinfônica então acaba fazendo ópera porque é um pedido porque é um teatro de ópera mas assim aquele foco dizer vamos gastar dinheiro para isso e não para aquilo está faltando eu creio que seja isso o problema o senhor agora está em Londrina dirigindo a orquestra como é que está sendo a experiência? é bem diferente porque é uma orquestra da universidade o ritmo é diferente tanto é que eu continuo morando em Curitiba vou para lá uma semana duas semanas por mês porque o resto das atividades tem um maestro auxiliário que é o Spala da orquestra na verdade e que lidera os ensaios a semana precedente da minha vinda e as outras duas semanas tem atividades variadas que são atividades didáticas ou atividades ligadas às formaturas porque a orquestra é da universidade então entre os compromissos oficiais da orquestra é tocar nas formaturas então todo mês ou em vários períodos tem formaturas então a orquestra é uma das atividades que faz então eu consigo morar ainda em Curitiba e me deslocar para lá quando precisa como disse todo mês mas além disso o senhor ele promete dirigir a orquestra sim 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 o ano passado voltei para o Teatro de São Paulo fiz uma produção incrível e belíssima de Peleacea Melisande de Debussy que era o centenário da morte de Debussy e logo em seguida fui para o Teatro Municipal do Rio de Janeiro onde eu dirigia a Cavalieria Rusticana também fama de concerto não tinha verba etc no começo do ano eu tinha ido para Campinas na Orquestra Sinfônica Municipal esse ano eu vou para Goiânia reger Brabeira Civilia então tem atividade como convidado uma atividade que acaba acontecendo mais ou menos dependendo eu tinha um projeto aqui onde existe ainda esse projeto mas a gente teve um período muito com muitos ensaios muitas apresentações com essa orquestra Ladies Ensemble uma orquestra toda de mulheres projeto privado de uma produtora que saída inclusive da Orquestra Sinfônica do Paraná que resolveu criar um produto muito bonito com figurino com luz etc um show na verdade que mistura Vivaldi com Piazzolla por exemplo fizemos um turnê no Paraná foi um projeto que absorveu muito tempo tanto é que eu não pude aceitar vários convites porque eu estava no meio dos ensaios das apresentações fizemos duas turnê do Paraná com isso então sempre tem uma geratividade eu voltei agora a trabalhar com o Teatro Guaíra como convidado para todos os concertos que acontecerão durante um ano nas áreas metropolitanas agora na semana que vem vamos para Campina Grande do Sul depois vamos para Colombo depois vamos para São José dos Pinhais credo que para Pinhais ainda nesse primeiro semestre no segundo semestre são previstas outras cidades credo em viagem porque faz parte daquela ideia de popularização que graças a Deus o Guaíra continua depois que começamos lá atrás e me chamou para isso então acabei ontem fiz o meu último ensaio de quatro com a sinfônica que está excelente do Paraná com a qual semana que vem vamos viajando o senhor o senhor continua então com aquela proposta que o senhor se referia em 2006 a ICM de tirar o medo das pessoas em relação à música erudita sim o lema é sempre quem tem medo da música clássica como eu disse essas viagens servem justamente para mostrar primeiro para o povo do Paraná que está pagando imposto pagando o salário de todo o Ambaradã que é um Ambaradã caro para sustentar o teatro como um todo a orquestra para mostrar para onde vai um pouco desse dinheiro e aquilo mostrando da forma que a gente sabe fazer que é apresentar música de boa qualidade claramente condizente com o espaço que tem condizente com o público esses concertos são concertos em fórmula uma fórmula de três concertos terça e quarta para as crianças e quinta para o público em geral no teatro terça e quarta então a gente vai apresentar um projeto mais didático que é o Pedro Lobo que é o projeto mais didático por excelência mostrar um instrumento que é bom para todas as idades não só para criança mas para adulto também e depois à noite a gente vai apresentar uma belíssima e curta ópera com o Douglas Hahn que é um grande barítono aqui de Joinville e vamos fazer essa ópera de Tima Rosa chamada Il Maestro di Capella que é uma ópera onde não precisa de cenário porque o cenário é a própria orquestra e o maestro que explica para a orquestra agora você toca isso você toca aquilo não, trompa não quero maledito contrabasso o oboé não, espera eu quero a flauta quero o fagote é uma ópera bastante didática também sobre a orquestra eu não tinha conseguido material de orquestra ainda e o Douglas conseguiu para mim então a gente está fazendo algumas áreas famosas a carne a Bavaria de Civilia e vamos festejar os bicentenários de nascimento tanto de Offenbach que tem aquelas famosas o Orfeu tem o famoso Cancán e também o Supé que tem a famosa Cavalharia Ligeira que são músicas de grande apelo a gente vai tocar o Bolero de Irabé também então estou levando para o interior para a região metropolitana na verdade toda uma série de músicas que deixem um marco importante para quem escutou mesmo que a gente viaje em 40 no máximo mas são músicas que tem uma sonoridade uma alegria um contagiante para o público e com certeza o público se alguém por acaso tiver ainda medo da música clássica vai sair sim o Roberto Inocente costuma dizer que o senhor é uma das autoridades máximas da música mundial hoje mundial não exageramos Roberto que análise o senhor faria hoje do cenário mundial e brasileiro nesse aspecto olha outro dia nós tivemos o conceito de aniversário da Oswell lá em Londrina a Orquestra Sinfônica da Universidade é um ano mais velha que a Orquestra Sinfônica do Paraná então nós festejamos dia 14 que é o dia que foi fundada 14 de março aos 35 anos da Orquestra Sinfônica da Universidade Estadual de Londrina e aí eu fiz um pequeno discurso que é um discurso que eu vou trazer para cá também porque se poderia perguntar tem alguma coisa para se comemorar depois de 35 anos enfrentando as grandíssimas dificuldades que são muito maiores que aqui as dificuldades que estão me enfrentando lá eu fazendo uma análise meio rápida assim a cultura a música no mundo sempre tiveram algum tipo de problema nunca eu não me lembro alguém que possa dizer nossa eu me lembro que quando porque aqui se fala muito em Curitiba nossa lá nos 90 aí sim que tinha ópera porque fazia porque não fazia aí fui ver e assim foram feitos seis títulos em dez anos só que alguma coisa se fazia fazia a ida em fevereiro de março em novembro repetia a ida mas não se fazia ópera se fizeram cinco ou seis títulos em dez anos que nada fiz mais que eu em quatro anos aqui em cinco anos quando a gente tinha dinheiro repito com assim fizemos mais então assim a cultura sempre teve problema sempre em todo lugar quem não tinha problema pensa em Mozart ele não tinha problema quem não tinha problema tinha problema quem era o compositor de corte porque a corte no século XIX e no século XVIII no fim do século XVIII decidia precisava ter um representante tinha que ter um compositor italiano para a ópera de corte o cara ganhava fortunas olha Salieri Salieri era super famoso era uma star na época mas o resto do mundo a cultura sempre teve problemas e nos anos mais recentes eu me lembro nos anos 80 na Itália que foram os anos onde o partido comunista o partido socialista estava no poder mas era a família Abado no poder em Milão ou seja é claro que era uma força não política apenas mas uma força cultural gigantesca então era tudo o que estava em volta do clã Abado que fazia aquilo funcionar mas não era rosas e flores como se fala era difícil ter dinheiro era difícil a única coisa que não tinha como eu sempre digo era a lei de responsabilidade fiscal comentei hoje de manhã como a Similiano Carraro que fui meu professor que improvisamente no mundo como a gente o conhece hoje no mundo que é apoiado que nos Estados Unidos é outro discurso mas na Europa aqui no Brasil o dinheiro acabou abriu-se um buraco onde caiu lá dentro o dinheiro quando foi criada a lei de responsabilidade fiscal que foi na Itália um pouco antes no Brasil um pouco depois porque mesma coisa lá o cara ia entrar no trato a lascada deixava 10 bilhões de liras 10 milhões de euros de buraco e o problema era do próximo o próximo entra deixa mais 5 alguém vai pagar não tem problema hoje em dia são os seus 10 milhões se você tiver que você vai colocar à disposição como aqui então como eu digo improvisamente com a lei de responsabilidade fiscal o dinheiro acabou e precisa acabou mais que o dinheiro eu acho que acabou a forma antiga de pensar que é uma questão de vontade política não é concurso público não tem mais isso então as coisas mudam e assim no nosso mundo da cultura as coisas mudam igual você tem que aprender a trabalhar de uma forma diferente antes o Estado dava todo o dinheiro o superintendente aqui do Guaíra ia lá batia o pau na mesa com o então governador ele dizia eu quero um milhão e meio eu quero fazer a ida me contaram testemunhas oculares disso como? não eu quero um milhão e meio toque chegou um milhão e meio se eu vou hoje ou se eu fosse no mesmo governador por acaso lá atrás se eu fosse lá eu quero um milhão e meio para a ida o cara feia a porta e ia mandar embora porque mudou mudou a forma aonde achar o dinheiro mudou o dinheiro mora aonde o dinheiro está ou seja nas empresas nós temos uma das leis melhores do mundo aqui no Brasil para com isenção fiscal e além das leis municipal é estadual que tem que são boas também mas a melhor de todas é essa lei que nos permite permitiria o acesso a grandes recursos que o poder público não tem mais a disposição é inútil chorar isso faz tempo não tem vai ter sempre menos desse dinheiro público dessa forma porque a lei e o anem continua sendo uma disponibilização de um certo dinheiro público só que um dinheiro que no lugar quer entrar para lá uma parte pequena inclusive vai para atividades culturais então precisa-se aprimorar o sistema com o qual a gente vai descobrir onde está o dinheiro precisa aprimorar o sistema de por exemplo convencer o pessoal do marketing a saber como funciona a lei que nem sabe que existe agora virou meio famosa porque tem o lado A e o lado B que um diz ah esses vagabundos dos artistas aqui pegaram dinheiro petista agora tem uma grande diatriba estéreo nisso mas é óbvio a lei está sustentando projetos sociais aqui em volta nos quais inclusive eu participei aqui e participei dois projetos sociais várias vezes aqui em volta de Curitiba que morreriam se não tivesse na Iruanê por exemplo e então o discurso é como a gente implementar porque a disposição da cultura de Iruanê tem bilhão acho que tem um bilhão e meio uma coisa assim é utilizado tipo 5% eu estou falando cifras assim para dizer mas é utilizado uma parte muito pequena mas a disposição ou seja o 4% das empresas com lucro lucro real isso as empresas com lucro real podem utilizar 4% então o 4% do lucro real das empresas que poderiam participar dá 1 bilhão e meio isso renderia feliz muita gente tem uma lei que diz que a prefeitura o estado deveria disponibilizar 1% do orçamento para a Secretaria de Cultura ou para o Ministério coisa que é uma cobra que se come o rabo não pode por quê? porque já está perto do 49,50% que permite proverencial das despesas com os salários do estado então a cultura quando tem sorte tem 0,30 eu tinha 0,26 na época soube que acho que está com 0,32 uma coisa assim 0,32% no lugar que é 1% está faltando 70% do orçamento da cultura em quase todos os estados em quase todos os municípios e esse 0,70% é lá na Ruane que você tem que buscar não tem outra saída hoje em dia e ainda bem que a gente tem a Ruane porque a gente vai continuar senão se fica naquela coisa temos que ficar aqui eu quero concurso público você sabe que em Londrina eu tenho 5 músicos aprovados em concurso público mais de 2 anos atrás é que não foram chamados até agora por quê? não são 5 músicos foram não sei quantos médicos lá do hospital universitário que está sem médico então um monte de gente que não foi chamada a minha pergunta é por que autorizarmos concursos mas aí já é outro departamento que eu não venho agora eu vejo lá eu fui, fizemos aplicamos as provas publicadas em diálogo oficial tem gente que se mudou para Londrina e não foram chamados não foram chamados aí tem que entrar com recurso 2 anos depois você é chamado tem um cara um trombonista o Gilberto que fez o concurso antes que eu entrasse lá 5 anos atrás e o ano passado entrou na justiça 2 anos depois que venceu o prazo para ser chamado ou seja 4 anos depois ele foi chamado porque a lei prevê que depois que você entrou na justiça seja chamado ou seja um absurdo desse então se eu espero concurso público alguém vai morrer como é que o senhor avalia hoje nós temos rock tem o quanto é tipo de música que o funk que tem nós estamos por relação a música vamos dizer boa vamos dizer assim ela está ganhando terreno ou perdendo terreno como é que o senhor avalia isso aqui no Brasil eu continuo pensando vendo as coisas fora por exemplo a Alemanha que tem toda uma forma porque tudo depende naturalmente da educação a música os gostos a cultura das pessoas depende da educação lá atrás então quem está dando uma atenção especial para a educação que são da Alemanha para cima na Europa digamos assim tenha resultados excelentes em termos também de divulgação do trabalho vontade de ir atrás dos estudos de se formar e trabalhar com isso mas no Brasil tem uma força que é ainda eu acho incrível que é a força da curiosidade dessa disposição que o público tem da capacidade de prática de se dedicar do talento nas artes que tem muitíssimo aqui portanto assim o mercado aqui é um mercado que poderia estar se expandindo mais é claro que o que acontece continuo dizendo o poder público não tem mais a força de sustentar os grandes grupos sozinho então o que acontece no São Pedro a orquestra foi diminuída de 30% mandaram embora 30% a orquestra a banda sinfônica foi extinta então esses são organismos históricos de muita gente mas é uma maradã que tem um custo muito grande então muito depende de quem estiver na gestão não olhar simplesmente como uma soma quanto eu preciso cortar 20% 30% bom se eu tiro isso dá 30% no lugar que ir atrás como por exemplo fazem com não sei lá claro a USESP é uma espécie de reino a parte mas a USESP tem eu creio que não chega a 12% talvez ou 15% não me lembro de recursos externos o resto o Estado que implementa ainda mas esse 12% é uma coisa que eu vou atrás passaram por problemas eles estavam passando por problemas eles também mas são problemas de milionário não são problemas de gente pobre agora se até em São Paulo elementos grupos são eliminados é porque realmente existe uma crise mas por outro lado existe um grande público continua tendo grande público as minhas apresentações de uma ópera que não é ópera como eu disse lá do Peliar Sinalizante que é uma coisa muito de nicho uma coisa muito de estava cheio o Teatro Municipal estava cheio todas as vezes teve uma inundação um dia atrasarmos 15 minutos para as pessoas chegarem mas sempre o Teatro Municipal está sempre lotado ou seja as pessoas vão as pessoas vão a USESP todas as vezes que eu fui nos concertos está praticamente lotado ou seja quantas orquestras tem? tem ainda a Orquestra Experimental tem a USESP Jovem tem a Municipal Jovem tem um monte tem o São Pedro o São Pedro tem apresentações de ópera apresentações de sinfônicas então tem uma um crescimento eu creio nesse meio quando você propõe alguma coisa às vezes para juntar quem sabe vários tipos de música que conversam entre eles aí quem sabe você consegue um leque maior a gente fez o rock aqui com blindagem na época tem pessoas assim as pessoas me reconhecem na rua até hoje faz tempo que eu não lejo no Guaíra mas o outro dia estava numa vendinha ali na praça mesmo fora do Guaíra para comprar uma face que ia almoçar em casa com o Douglas com o cantor uma senhora na fila e falou aí começamos no domingo eu achei que você estivesse falando com outra pessoa estava falando comigo que estava pagando não sou eu no domingo mas você começa no domingo como não é o senhor o problema francês não é o senhor que vai fazer não eu colega ah então mas tem assim no supermercado um senhor de uma certa idade que diz que a filha dele nunca vai esquecer quando eu expliquei os instrumentos né e coisas assim e o mundo do rock que para o qual eu virei um herói porque tirei aquilo é a peruca é o pó da ideia da orquestra sinfônica e abri as portas para o povo do rock que é outra geração é outra gente o senhor é um maestro sem preconceitos totalmente depois eu sou roqueiro também porque sabe quem nasceu na minha época nos anos quando eram os anos 70 que eram os adolescentes foi um dos maiores momentos do pop do rock progressivo assim das grandes mandas Pink Floyd Yes Genesis Queen os grandes grupos estavam saindo para fora naquela época então é claro que a gente era contaminada por isso digamos contaminada é uma palavra feia mas digamos a gente não fazia e as expressões musicais daquela linguagem musical como linguagem contemporânea a gente para mim dava mais interesse que determinada linguagem contemporânea da música erudita que estava buscando um caminho que foi um caminho que não prosseguiu depois porque não tinha mais público e essas expressões me interessaram muito mais a mim como a muitos colegas que chamamos de eruditos o senhor está no Brasil já há algum tempo cheguei em 90 em março de 90 com uma pausa de 7 anos onde eu voltei a morar na Itália entre 96 e 2003 assim para 20 anos as suas ligações com é eu vou para o 30º ano o ano que vem vai dar 30 anos com uma pausa central mas com um grande contato igual e acabou se tornando cidadão brasileiro sim sem deixar de ser italiano sem deixar de ser italiano como é que foi isso? bom a lei eu tentei na verdade tinha pensado em fazer isso anos atrás por questões também de pelo mesmo motivo que os que os meus antecessores 40 50 60 70 anos atrás quando vieram para cá precisaram às vezes que é uma questão ligada a emprego tem alguns concursos públicos por exemplo que eu não poderia fazer já perdi um na época no próprio Guaira no meu segundo ano que fui mudança de governo e não sabia como me contratar me ofereceram um cargo comissionado na época que era um cargo comissionado alto era um dinheiro muito interessante que significava quatro anos garantidos com 13º e MPS tudo só que precisava ser brasileiro então eu não podia aceitar quer dizer não puderam me contratar com aquilo eu fiz outro tipo de contrato de ano em ano muito menos rentável mas que dava para fazer o mesmo trabalho aí teve um concurso na Unicamp uns anos atrás que também precisava ser brasileiro aí a minha esposa que me falava escuta você precisa você tem direito pode fazer porque tem uma filha há não sei quanto tempo não sei quantos anos de residência e aí chegou uma hora que eu falei bom, então vou fazer vou dar essa outra filha já que a lei permite desde os italianos que promoveram no começo dos anos 90 a recuperação uma lei conseguiram fazer passar uma lei foram especialmente os de Lucca porque eu tinha um cara que fazia parte da comissão que tocava violino na Alteça Sinfônica Municipal então era acho que 91 me parece ou 90 ou 91 que conseguiram e aí fui extensa a todos os povos mas fizeram conseguiram uma lei pela qual quem fosse italiano no caso e que precisou renunciar à cidadania italiana para se naturalizar para poder ter emprego teria o direito de receber de volta o que acontece na verdade isso é uma questão chamada de tolerada porque no caso por exemplo eu que visio de guerra como italiano jurei fidelidade à bandeira assim como jurei fidelidade à bandeira um ano retrasado quando recebi a cidadania brasileira então no caso de guerra com qual bandeira por isso que a questão é apenas tolerada mas é uma questão que eu creio hoje em dia no mundo como ele está hoje onde as comunicações as viagens são muito frequentes e as pessoas se movimentam muito para trabalho etc eu creio que seja uma facilitação uma facilidade que você tem a qual se você pode acessar é melhor ter tem muito italiano descendente aqui que está tentando ou conseguindo a cidadania depois de repente não faz absolutamente nada mas tem alguns teatros na Itália por exemplo os teatros B digamos que tem uma certa atividade e que tem que ser cidadão europeu senão não pode ser contratado e isso pelo menos até um certo número de anos atrás quando eu estava ainda naquelas malas uns 7, 8, 10 anos atrás era assim não sei se mudou não creio então tem coisa que nem aqui no Brasil se eu quero acessar um cargo público ou fazer um concurso eu só posso ser brasileiro não preciso ser nato posso ser brasileiro ou adquirido então foi uma questão ligada a uma visão futura inclusive de trabalho e do ponto de vista assim moral digamos afinal das contas eu escolhi esse país para morar o senhor já se sente plenamente integrado sim total desde que eu vim depois dos primeiros anos aqui eu tinha já ideia alguma coisa me dizia que eu teria ficado por aqui e agora não tenho nenhuma ligação para ser sincero a única ligação a única coisa que a Itália fez realmente para mim é que eu recebi quando o cônsul era o Batiste recebi uma honorificência como cavaleiro cavaliere da República Italiana pelos méritos conseguidos no exterior como artista é uma coisa interessante isso eu claro assinado pelo Napolitano que era o presidente da República na época é claro que eu fui tudo mérito do então cônsul que sabia da minha atividade propôs etc mas uma coisa que a Itália fez assim sem saber quem eu sou na verdade porque quem sabia quem eu era era gente fora da Itália era gente que eu recebi por todo o trabalho que eu fiz aqui onde o senhor vai por diversas partes do mundo o senhor leva a Itália João claro sim sim então eu que estou fazendo alguma coisa para a Itália no que a Itália para mim porque para quem não tem padrinho político determinada classe social determinado grupo etc na Itália é muito difícil eu acabei fazendo coisas na Itália na Alpera de Roma em Regia em Palermo na Sinfônica Siciliana mas se você não pertence a determinadas capelas é muito difícil se for o esquema uma outra vez mas não se estabelece o senhor fez mais trabalhos no leste europeu do que na Itália muito muito mais eu tenho orquestras que me aguardam com carinho todas as vezes que eu puder Belgrado não vê a hora que eu volte para lá mas sempre depende do superintendente Sófia eu recebi proposta depois do primeiro dia de ensaio que eu fiz eu recebi proposta para ser titular da Ópera Nacional em Sófia fui eu que não aceitei porque as condições de trabalho não eram aceitadas mas continuamos como amigo durante dois anos eu fui o principal convidado em Óstrava que é na República Tcheca também a relação com a orquestra extraordinária em Bratislava dirigir muito então todos esses lugares onde acabei me apresentando um monte de vezes e todos os lugares que me acolhem de braços abertos muito mais que a minha própria Itália Como diria o poeta brasileiro abstraindo naturalmente a questão de trabalho família etc. Qual seria a sua passárgada? Bom, não sei te dizer não sei te dizer hoje em dia a Itália me faz falta a Itália me faz falta me faz falta porque a Itália é muito bonita tem muitos lugares da Itália que eu não conheço ainda tem muitos lugares que eu conheço que gostaria de voltar e não tenho tempo porque se eu morasse lá e pegar o carro e ir até lá daqui tem que pegar um avião e ir até lá tem que ter no mínimo uma semana dez dias economicamente é um compromisso muito grande não sei não sei te responder Seria a Itália mesmo a sua passárgada? Talvez sim talvez sim mas sabe é muito é muito a Itália mudou muito independentemente do fato que eu não eu estando na Itália especialmente em Milão que não é minha cidade porque eu sou de Ferrara eu estava lançando uns sinais ao universo que eu queria sair de lá porque eu tinha emprego eu tinha tudo em Milão mas não era aquilo que eu queria era uma cidade fria uma cidade que não me interessava e eu queria alguma outra coisa aí o universo escutou tão bem que me mandou para o Brasil então eu percebi isso como um sinal muito importante porque na verdade no Brasil comecei a fazer muita coisa que na Itália se eu tivesse sorte hoje no máximo seria um professor na universidade com um pouco de sorte salário mil quinhentos e se tendo uma outra oportunidade aqui eu consegui trazer um pouco da italianidade comigo trazer a experiência de ter estudado com professores antigos a ópera então acabei sendo uma referência para muita gente e então me senti mais útil também que não lá porque era difícil ser escutado hoje de manhã falei com o meu ex-professor somos muito amigas até hoje e ele falou olha aqui também não creia que assim no escala o cara acabou de ser vai ser mandado embora do superintendente embora tenha achado não sei quantos milhões lá na Arábia Saudita mas como o governo não se dá bem com a Arábia Saudita não aceita esse dinheiro e manda embora o cara a política acaba realmente manipulando as sortes das pessoas ao ponto que como eu disse a primeira oportunidade que eu tive realmente sem política porque eu cheguei aqui sem política eu fui aceito pelo meu trabalho fui chamado aliás em São Paulo por causa do meu trabalho tudo o que eu fiz aqui foi por causa do meu trabalho eu não tive padrinho político nenhum inclusive a primeira vez que eu votei foi ano passado eu nem votava e nem nunca me coloquei como aquele que faz opiniões criador de nunca nunca porque na política de política eu não falo eu posso ter as minhas ideias mas especialmente em dias de hoje prefiro falar de futebol saindo daqui eu vou me associar ao atlético agora virei atleticano eu sou interista da Inter de Milão sagrada mas como aqui a Inter não vem então saindo daqui vou me associar porque eu trouxe os documentos da minha esposa porque fica mais barato o estádio é maravilhoso é super tranquilo a minha esposa vem junta então eu virei atleticano porque uns amigos meus tinham um monte de na época tinha um cara que tinha um monte de cadeiras cativas e nem sempre usava então me convidava hoje não pode ter identificação biomédica mas na época eu convidava eu dava o passe eu entrava e toda vez que eu assistia o atlético eu ganhava inclusive contra o Santos de Neymar o primeiro jogo fui contra o Santos de Neymar e ganhamos então eu fui considerado pé quente aí como comecei eu preciso de futebol a Inter não está aqui então não virei palmeirense porque o Palmeiras estava longe então virei atleticano então as coisas todas acabaram acontecendo por aqui o senhor já revelou sua paixão pelo futebol o senhor já regeu na vida um pouco de tudo qual é a obra que a hora que pega a batuta lhe vem a verve uma obra ou um gênero você disse vamos dizer os dois uma obra e um gênero eu costumava dizer de certa forma podemos deixar que seja verdade que a obra que eu prefiro é aquela que tem na estante naquele momento porque eu tenho que me dedicar com uma exclusividade total àquilo que estou fazendo naquele momento como gênero aquilo que com o qual me dou melhor é que o público responde melhor é a ópera dentro delas eu diria que não destacaria uma assim mas o mundo de Puccini e de Verde são os mundos com os quais eu me identifico embora eu tenha uma paixão desenfreada para Rosenkavalier de Rikastraus que é uma ópera extraordinária e eu gosto muito de Rikastraus então acho maravilhosa ou como alguma ópera francesa que são agora que é o aniversário de Offenbach espero que alguém se digne em fazer por exemplo os contos de Hoffman ou Masneverter enfim tem algumas óperas especialíssimas no mundo francês mas digamos a ópera italiana como gênero grande e em especial o mundo de Verde e de Puccini são digamos aqueles com os quais eu mais me identifico que eu tenho mais gosto de ter na estante alguma que o senhor nunca reger gostaria de reger o Othello que eu nunca regi das importantes Othello e Aida que ainda não regi e de Puccini que ainda não regi das importantes eu regi Butterfly mas não é inteira fizemos uma seleção grande em Joinville o ano passado mas uma montagem inteira com a orquestra inteira ainda não regi o resto das importantes de todas além de todos os outros o Leão Cavalo com o Pagliatti ou a Cavalheireira Cicana que regi várias vezes me falta Andréa Chemier e jogando as grandes títulos digamos essas são aquelas que estão faltando o resto está tudo dominado O senhor faria uma análise assim rápida sobre o artista brasileiro? Do artista em que sentido? O artista em geral? Os dois aspectos a verga do artista brasileiro e também o cenário atual como é que estamos pensando? olha desde que eu cheguei no Brasil até hoje eu creio que as coisas tenham melhorado em termos de qualidade especialmente impressionante porque as escolas de música as universidades as pessoas que acabaram se radicando aqui no Brasil os próprios brasileiros que tiveram importantes maestros etc. que viraram professores por sua vez acabaram criando uma categoria no nosso mundo da música realmente superior aos 20 anos atrás com certeza sem dúvida e como disse antes uma coisa que sempre me encantou é que o talento brasileiro que eu não sei se por acaso é devido ao fato que o brasileiro sempre teve que ter aquela arte de arranjar-se a gente chama no italiano aqui traduzido como jogo de cintura digamos não sei se é isso ou não mas eu vejo que o talento natural no campo da arte é muito superior ao talento natural que eu vejo na Itália numericamente não sei se porque tem mais gente aqui mas assim na Itália você vê eu vejo os meus alunos meus alunos que eu tinha lá na Itália na minha época já ou seja meus alunos eram nos anos fim dos anos 80 assim começo dos anos 90 se eu me perguntasse se alguém que valesse a pena não de se transformar em alguém não perder tempo para isso não porque o mundo o nosso mundo é sangue e suor é lágrimas significa a apresentação não é nem a ponta do iceberg é uma pequena parte aquilo que está embaixo é uma preparação é frustração é falta de dinheiro é um monte de coisa que você vai ter que enfrentar e mesmo assim ter uma força alguma coisa que te manda seguir então para ter isso e contrariamente aqui no Brasil eu segui um monte de gente gratuitamente quando eu estava em São Paulo eu estava no teatro entraram um monte de novos tanto músicos da orquestra como cantores no coral lírico e quem era presidente da banca era eu porque o maestro que me trouxe que era o Nesling me disse você é responsável para isso para isso eu nem estava então você é o chefe disso então eu era presidente da banca para entrar toda esse mundo entraram uns 40 cantores naquela época no teatro no coro do teatro municipal e talvez uns 40 50 músicos eu responsável e era eu junto com outros naturalmente mas isso me permitiu ver como é que era qual era a qualidade tinha um monte de gente muito boa que acabou entrando e está lá até hoje aí alguns desses eu escolhi eu falei olha eu queria fazer apertório com você e então dentro do teatro mesmo sem cobrar um tostão com a a facilidade digamos que eu podia a vantagem minha era que eu escolhia quem eu queria dar então eu dava aula só para aqueles que eu achava que realmente valesse a pena e outro tinha fila que queria não, maestro eu falei não eu vou dar aula só para eles não, mas eu vou pagar não me interessa por enquanto na frente a gente vai ver então esse todos eles que fizeram aula comigo estiveram ou estão ainda em carreira hoje cantando mas isso não aconteceu porque eles fizeram aula comigo aconteceu porque eu tive o Tino e eu entendi que aquilo tinha alguma coisa para dar nesse mundo tão difícil e hoje ainda eu dou aula agora mais esporadicamente que eu estou viajando bastante mas não consigo ter um curso mas tem muito aluno de dirigência aí eu acabei de dar um curso de dirigência com a orquestra da Oswell lá em Londrina que é uma coisa muito rara o aluno de dirigência ter orquestra para dirigir que parece um paradoxo mas é assim na Itália também é difícil aí eu tendo disposição a orquestra a orquestra é uma coisa que gosta de fazer pense e aí eu abri um curso que todo ano esse ou segundo ano estamos fazendo no começo da temporada a primeira atividade é um curso de dirigência mas tem muitos alunos que vêm em casa de vez em quando com regularidade e muitos alunos de canto tinha mais antes eu os de canto assim funcionava sempre da mesma forma quando alguém realmente presta a primeira coisa que eu falo foi vai embora por que qual é a última obra que fizeram aqui então o aluno de canto vai fazer o que o frustrado que não canta então para todos regularmente todos eles pegam e vão embora e os que foram mínimo para São Paulo ou para a Itália estão cantando então além de sua família brasileira o senhor tem uma família numerosa no meio da arte não tem ideia não mas algumas dezenas algumas dezenas tem alguns alunos agora eu tenho uma aluna muito dedicada que eu segui durante dois anos aqui e que ela acabou entrando no Fantasma da Ópera uma aluna que já tinha uns 30 acho porque ela fez duas faculdades mestrado em uma delas direito filosofia mas ela queria cantar é do zero começou a cantar e eu segui durante dois anos ela fez um teste então no Fantasma da Ópera tem contrato agora e outra menina que disse agora que não é aluna minha diretamente mas que foi das nossas crias como eu chamo do projeto com a Itália aqui como disse está lá em Firenze agora nasci no ópera estúdio do Mato Musical que é um dos atos mais importantes do mundo cantou em Sófia agora na Ópera Nacional esse e vários outros chama-se Ana Victoria Pitts ela é uma mezzo soprano é de Belém ela é de origem mas mora na Itália agora desde em quando a gente troca eu falei escuta me diga quando você está aqui pelo amor de Deus que eu quero que você cante porque era uma menina tinha 18 anos mas a gente já tinha visto que tinha alguma coisa e ela se mudou para a Itália usou os créditos se inscreveu para lá na universidade se formou e agora está cantando conseguiu ficar lá ela o Carlos Morejano pianista que é extraordinário com a mulher dele a Luisa Kurz que estão lá fazendo carreira por lá até mais alguns que foram para lá que eram super jovens outros que fizeram só o BN e voltaram e conseguiram transformar isso no mestrado porque a gente na Itália não tem nem mestrado nem doutorado por incrível que pareça temos os conteúdos até o doutorado a gente já tem compactados no nosso curso que são 10 anos e agora tem mais dois como se fosse uma pós é nessa pós que muitos foram para lá mas os que ficaram aqui também muitos deles começaram comigo com vários deles alguns reencontrei agora anos depois quando fui dirigir em São Paulo Municipal vieram lá mas às vezes com a questão das redes sociais a gente conseguiu manter um contato por porádico que seja até com os meus colegas da escola do colegial lá em Milão alguns não moram mais lá dois médicos amigos a escola da rede social deu muita essa coisa então com eles eu consigo ter um contato quando eu posso convido para cantar ou vou assistir quando eu posso enfim é uma coisa que acontece muito Maestro uma mensagem para quem ama a arte a mensagem minha é sempre mais ou menos a mesma a música tem que ser assistida ao vivo é óbvio que isso nem sempre é possível hoje em dia temos recursos impressionantes para conhecer o repertório tem Spotify tem o Youtube a gente tem de tudo disso mas o efeito que faz a música ao vivo é absolutamente avassalador para qualquer já que tenha ido que nunca tenha ido é a coisa mais temporária qualquer seja o gênero que vai assistir até a música erudita que poderia dar aquele medo ao vivo tira o medo sempre espero para todo mundo que venha assistir nossos concertos a música a música a música a música Obrigado.